Cada momento ao seu lado, cada olhar, cada abraço, cada carinho seu, me completam o dia a dia. Você é meu porto seguro, minha melhor amiga, e agora, meu amor pra toda a vida. Saiba que nos bons e maus momentos eu estarei ao seu lado. Obrigada por ter descido a serra pra tomar um açaí comigo. Te amo, meu caro. Com todo amor, Cris, sua esposa. 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 Hoje, na presença de Deus e de todas essas pessoas que amamos, nossos amigos, nossos familiares, eu desejo que continuemos sendo parceiros, bons amigos e cúmplices de um amor sincero. Diante de Deus e das pessoas que amamos, declaro meu amor por você. Te amo e te amarei por toda a minha vida. Te amo e te amarei por toda a minha vida. Te amo e te amarei por toda a minha vida. Te amo e te amarei por toda a minha vida. Te amo e te amarei por toda a minha vida. Te amo e te amarei por toda a minha vida. Te amo e te amarei por toda a minha vida.